Oi gente! Tudo bom com vocês? Tem alguma coisa errada, né? Cadê a Angélica? Cadê a Angélica? Angélica! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vocês devem ter se assustado, né? Bom, gente, no vídeo de hoje é algo que vocês estavam pedindo muito e eu estava enrolando, enrolando, mas não era. Era porque eu estava esperando a oportunidade da minha irmã, Andréia! Até aí! Eu falo sempre em todos os vídeos que ela tinha que vir, né, gente? E a gente vai estar fazendo para vocês o desfile da quatro estações. Isso aí! Eu espero que vocês gostem. Caso você não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais para estar ajudando na divulgação do canal. Ah, sim! Também tem a participação especial de uma pessoinha que eu estou um tempo para mostrar para vocês. Eu não tive a oportunidade, mas está aqui. Oi, gente! Minha filha linda, Tamires, que também vai fazer uma participação, porque, né, em família, ela também usa as roupas da quatro estações. Então, a gente vai estar aproveitando isso daí. Tá bom, pessoal? Não está entra aí. Não se esqueça de curtir, deixar o seu like e vamos lá! Bom, gente, já que a gente vai falar do desfile da quatro estações, vou aproveitar para mostrar para vocês o batom que tem aí já um vídeo no canal da abertura de caixas que eu comprei na quatro estações. Na verdade, eu comprei aquele kit surpresa. Aquele kit surpresa foi R$10, aí veio esse batom. Então, eu abri, então, eu vim falar para vocês, claro, né? Preta Gil está aqui e é esse que eu estou usando. Então, meus amores, vamos para o vídeo do desfile! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amém 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 Vamos ver a minha princesa Essa é a minha princesa Laura Vocês já conhecem E a gente finaliza esse vídeo do desfile Com ela, né, claro Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixe o seu like E é isso, beijo Tchau, gente Foi um prazer participar junto com vocês Tchau, gente Foi um prazer participar junto com vocês Tchau, gente Foi melhor participar com vocês Fala bem que se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixe seu like Deixe seu like Beijo Beijo E até o próximo vídeo É Meu Tem aí a ajuda dos universitários Não, Gabriel, a gente já cortou a cabeça É esse batom aqui Na verdade eu comprei aquele kit Ai, qual o nome do kit? É Gente, falha técnica Abafa, abafa tudo Termina aqui do batom Vamos começar o desfile Não saia daí Beijo Então, é isso que eu estou usando E queria falar Se fosse você gravada de novo Não pode falar Não pode falar Não eu não 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 Mas não Você vai falar Plantagem Obrigado.